Música Olá, você ligado no Premiere FC, a partir de agora as emoções do campeonato catarinense, imagens do estádio Augusto Bauer. Daqui a pouquinho, bola rolando para Brusque e Figueirense. Partida válida pela oitava rodada, penúltima desta segunda fase do segundo turno do campeonato catarinense. O Figueirense, numa situação muito mais tranquila, é o terceiro colocado, mas mais tranquilo ainda porque venceu o primeiro turno, já está na semifinal do campeonato catarinense, enfrentando o Brusque na penúltima colocação neste segundo turno, mas já rebaixado, já rebaixado, somando aí a computação, computando os pontos dos dois turnos do campeonato catarinense. O torcedor aí na expectativa, camisas de vários times, tem até do Fluminense ali, o trio de arbitragem já entrando no gramado, falando desta oitava rodada do campeonato catarinense, rodada que começou no meio de semana, então vamos conferir a rodada completa. Esta que é a penúltima para a definição aí dos semifinalistas do campeonato catarinense, começou na quinta-feira com o Camboriú vencendo o Marcílio Dias por 2 a 0. Os jogos de hoje, todos às 4 da tarde, Chapecoense e Atlético Ibirama, Criciúma e Metropolitano, Brusque e Figueirense e ainda Havaí e João e Ville. Vamos conferir, aproveitar para conferir a classificação deste momento, já computando aí os pontos da vitória do Camboriú no meio de semana. A classificação tem o Joinville em primeiro com 16 pontos, Criciúma em segundo com 15, com 14 o terceiro colocado o Figueirense, Chapecoense com 12, 11 pontos para o Havaí, depois com 10, Metropolitano, Atlético de Ibirama e Camboriú. Com 4 pontos o Brusque, na última posição neste segundo turno, sem pontuar, está o Marcílio Dias. Daqui a pouquinho o Brusque e também o Figueirense no gramado, mas lá já está o repórter do Premier FC. Enquanto a gente já vê aí a entrada da equipe do Figueirense, o Romulo Balbinotti trazendo as primeiras informações de Brusque e Figueirense. Boa tarde, Romulo. Boa tarde, Júlio. Boa tarde aos amigos ligados do PMF e do FC. Bom, o Figueirense, a principal novidade, é o garoto Guilherme Lazzarone, prata da casa, apenas 19 anos. Pela primeira vez que vai iniciar como titular com a cabeça do Figueirense. O Figueirense que tem 5 desfalques e tenta somar o maior ponto de pontos para terminar e levar a imagem na fase semifinal da competição. O Brusque, o técnico José Lívio Santos, já está rebaixado. Dois garotos que pertencem ao Figueirense, hoje não podem, por força de contrato, enfrentar a equipe do Figueirense neste jogo aqui na cidade de Brusque. Os meias em Brusque, os meias Jonathan e Maicon Talete. Júlio. Obrigado, Romulo. Na verdade, aí o Brusque, né? O Brusque já no gramado, a primeira equipe a entrar no gramado com uma grande queima de fogos. Rafael Rezende, o comentarista do Premier FC, apesar da posição já rebaixado, pelo menos nos fogos. O incentivo ao time do Brusque neste penúltimo jogo do Campeonato Catarinense. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Júlio. Um abraço aos amigos do Premier FC. É um jogo que só conta, a gente vê a entrada do Figueirense em campo nesse momento. Uma equipe um tanto modificada pelo branco. E é uma equipe que ainda aspira algo nesse segundo turno. Não dá nem para dizer pensar em título. Porque mesmo conquistando o segundo turno, o campeonato não se decide. O Figueirense apenas se classifica para as semifinais. Então, o Figueirense tenta organizar o seu elenco, dar oportunidade aos jogadores que não estão tendo muita chance de entrar como titulares, para ver como vai ficar o elenco para o Campeonato Brasileiro. Já vai acertando as peças hoje o Figueirense, que é a equipe mais forte de Santa Catarina. Para o Brusque, fica a lição de uma campanha muito ruim. Só é melhor do que o Marcílio Dias. E a tentativa de, no próximo ano, retornar à divisão de elite do futebol de Santa Catarina. Já no gramado, as duas equipes. Daqui a pouquinho, bola rolando. Oitava rodada do Campeonato Catarinense. Aí a foto do Figueirense, que tem a volta do Fred. O torcedor do Figueirense presente no estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque. Levando apoio, levando incentivo. O Figueirense, que já está nas semifinais do Campeonato Catarinense. Nós teremos agora a execução do Hino Nacional Brasileiro. E, na sequência, estaremos aí escalando os dois times. Na sequência do Hino Nacional. E vamos acompanhar agora, já com as equipes ali perfiladas. O Brusque à frente, todo de branco. Figueirense com seu uniforme tradicional. Vamos acompanhar o Hino Nacional Brasileiro. O Brusque à frente, todo de branco. O Brusque à frente, todo de branco. O Brusque à frente, todo de branco. Portanto, aí o hino nacional brasileiro, vamos agora definir as escalações, apresentar para você os dois times, daqui a pouquinho o Brusque e Figueirense. Começando pelo Brusque, definido pelo técnico Juscelino Santos, tem o João Ricardo com a número um, pela lateral direita o Marcelo Guerreiro com a número dois, a dupla de zaga Cleiton três e Everton com a número quatro, e pela lateral esquerda Rafinha tem a meia dúzia. O meio campo cinco Pereira, sete para o Luiz Henrique, oito Evandro e onze Cleberson, quadrado no meio campo a dupla de ataque, dez Felipe Oliveira, nove Cris, o técnico Juscelino Santos. Aí o desenho tático vai num 4-4-2, a equipe do Brusque já rebaixada no catarinense. O Figueirense, cheio de mudanças, cheio de alterações, vai a campo com o Wilson, número um, Léo com a número dois, a volta de Sandro, perdão, Sandro com a número três e a volta de Fred com a número quatro. Pela lateral esquerda tem Helder com a meia dúzia. Novidade também no meio campo, cinco para o Doriva, sete Túlio, oito Guilherme Lazzarone. Com a número dez, o Rony, onze Júlio César, nove Aloysio Branco, é o técnico que também coloca a sua equipe num 4-4-2. O trio de arbitragem, só pra gente definir o trio de arbitragem, Jefferson Schmidt, Eberval Lodete e Elton Nunes. É o trio de arbitragem pra esta partida. Pois não, Romulo? Ao lado aqui do Guilherme Lazzarone, já entrou algumas vezes durante o campeonato, mas iniciando como titular, primeira vez uma chance de ouro pra você, né? Com certeza, né? Uma chance esperada. E a hora chegou, agora procurar fazer o melhor de mim aí e procurar vencer esse jogo. O Brusque já está rebaixado, vocês esperam um jogo fácil ou não? Não. Não tem jogo fácil, né? O Brusque vai vir com tudo e a gente está preparado, né? Pra fazer o melhor jogo aqui. Muito obrigado ao garoto Guilherme Lazzarone, 19 anos, prata da casa do Figueirense. É uma das apostas, uma das apostas do Figueirense. E também do técnico branco. Daqui a pouquinho a bola rolando, vamos para o início da partida. O Figueirense à esquerda, Brusque à direita. Jefferson Schmidt é o árbitro. Assim, caminhando ali pelo centro. Vai zerar o cronômetro para autorizar o início do jogo no estádio Augusto Bauer. A saída vai ser dada pelo Brusque, que tem apenas uma vitória neste segundo turno e a única vitória foi fora de casa. Venceu o Marcílio Dias, o último colocado por 2 a 1 em casa. Três jogos e três derrotas. Tudo pronto, conferindo ali o equipamento eletrônico Jefferson Schmidt. Zerando os cronômetros. Com o quarto árbitro, tudo ok. Apita a bola rolando. No Augusto Bauer, começa... Brusque e Figueirense. Aí o Everton. Tentou o lançamento à frente. Pressão em cima do Rafinha. Fez o giro. O Luiz Henrique deixou novamente com o Rafinha. Já passou em velocidade. A abertura na esquerda, buscando o Cleberson. Fez o domínio. Já saiu ali o Fred na marcação. Cleberson, dançou na frente, buscou espaço para o cruzamento. O Wilson já faz a ligação lá pelo lado esquerdo. Helder. Prefere o lançamento à frente, buscando o Aloysio. Melhor o Cleiton. Escorou bem de cabeça para sair jogando lá pelo lado direito. Saiu mal. Luiz Henrique. Bola sobra no meio com o Doriva. Aí começa a jogada mais atrás. Léo. Sandro. Jogando com o Fred. Aí a volta do Fred ficou 35 dias afastado do time. Está de volta a equipe. Pressão em cima dele, bateu. Com a perna esquerda para frente. Se antecipou o Cleiton. Abertura para o Rafinha. Ainda o Rafinha. Tentou o passe na esquerda. Buscava o Cleberson. Apertou na marcação o Figueirense. Léo na cobrança. Com Júlio César foi para o chão. A primeira falta no jogo. Em cima do Júlio César. Já começou também Havaí e Joinville. Muita chuva na cidade de Florianópolis. Houve até a possibilidade de atraso no início da partida. Chuva de granizo. Mas bola rolando lá também já para Havaí e Joinville. Olha o cruzamento para o meio. Léo. Cortou, mas cortou meio esquisito. Colocou para escanteio. Havaí e Joinville. Confronto. Curiosamente o Figueirense. De olho nesse jogo. Interessa para o Figueirense uma vitória do Havaí. Já que o Joinville é o líder. E uma vitória aqui do Figueirense. Colocaria novamente como líder neste segundo turno. É a cobrança de escanteio Brusque. Aí o levantamento. Fechado o desvio de cabeça. Bola vai para fora. É só tiro de meta para fazer o Wilson a cobrança. Sinceramente, Júlio. Como a gente acompanhou também naquele criciume Figueirense. O Figueirense poupou os jogadores pensando no clássico contra o Havaí. Para acabar com um jejum de vitórias no Orlando de Carpelli. Pode ter muito torcedor do Figueirense pensando o seguinte. Que o Joinville vença o segundo turno. Que o número de vagas por índice técnico. Em vez de três com o título do Figueirense nos dois turnos. Caia para duas apenas. E o Havaí tem a dificuldade para se classificar para as semifinais. Pensando na rivalidade de Florianópolis. Com certeza tem muito torcedor pensando nisso. Rafinha. Pediu ali o Jocely do Santos. Sem pressa. Calma. Para o Cleberson. Na perna esquerda. Tenta o cruzamento para o meio. Apareceu o Fred. Para tirar. Luísio. Foi só no corpo. Entendeu a arbitragem. Cometeu a falta em cima do Marcelo Guerreiro. Rafinha. Usando muito mais o lado esquerdo neste início de partido. Brusque. Cleberson. Sempre bem aberto. Deixa mais atrás com Luiz Henrique. Felipe Oliveira. Felipe Oliveira. Aí o Marcelo Guerreiro. Tenta o passe mais à frente. Vai chegando o Brusque. Cris. Saiu um pouquinho da área. Inverteu bem. Rafinha. Olhou para a área. Não tem ninguém na área. Estava chegando o Cleberson. O cruzamento foi por baixo. O Cris brigando por essa bola. Já subiu a bandeira. Anotando a infração. Lá o toque do Cris. Toque do Cris. Na sinalização do assistente Elton Nunes. Usou o braço. Segundo ele. O Cris para dominar essa bola. Pois não, Rômulo? Bom, o técnico branco hoje não conta com o Pablo. O Guilherme Santos. Os dois laterais. O zagueiro Canuto e o volante Igor. Todos eles suspensos. E o bote foi preservado nesse jogo. Ele que tem uma fratura. Uma fratura no dedo da mão esquerda. E por isso não enfrenta hoje. Mas já treinou na última sexta-feira. Está sendo preservado nesse jogo contra a equipe do Brusque. Olha o Rafinha. Vai fazendo fila pelo lado esquerdo. Bom lançamento para a entrada do Evandro. Chegou primeiro o Fred. Aplaudiu. Gostou. Fez o sinal de positivo. O Fred saiu lá da esquerda. Para cobrir o lado direito da zaga. Foi abrindo espaço ali. O Rafinha pelo lado esquerdo. E deu um passe muito bom para o Evandro. O Wilson preocupado. Olhando a marcação dentro da área. Segundo escanteio do jogo. Segundo para o Brusque. Novamente pelo lado esquerdo do ataque. Aí o levantamento. A bola aberta. Léo quem tirou de cabeça. Rafinha. Escora. Aloysio não dominou. E já tem gol na rodada do catarinense. Santos faz para o Atlético Ibirama. Chapecoense 0. Atlético Ibirama 1. Aí o Léo. Na cobrança do lateral. Buscava Aloysio. A bola foi curta. Cleberson. Cleberson. Luiz Henrique. Perdeu essa bola. Olha. Enfiada de bola para Aloysio. Já subiu a bandeira. O Aloysio joga pressionado, Rafael. Depois de toda a polêmica durante a semana. Das cobranças do técnico branco. Em relação aos gols perdidos. As oportunidades perdidas no jogo contra o Havaí. O branco falou sobre isso depois. O Figueiredo tinha um jogo sob controle, né? E aí o jogador, o atacante principalmente. Que tem qualidade. Tenta fazer um gol diferente. Bate com um pouco mais de capricho, né? Excesso de preciosismo. E desperdiça algumas oportunidades. Vale o puxão de orelha do branco. Mas o branco também já fez questão de falar que não tem nada de polêmica. Não tem crise. Não tem nada disso. Existe uma cobrança interna. E cada um tem a sua autocrítica. E falou sobre isso também. Sobre esse problema com o Aloysio. Acho que o Figueirense pensando em elenco. Precisa de mais opções no campo de ataque. No último ano teve a revelação do brasileiro, o Wellington Lehm, atuando ali como um segundo atacante. E acho que Júlio César e Aloysio precisam de uma sombra. Olha o cruzamento. A bola por baixo facilitou ali a vida do Sandro. Boa inversão para o Helder. Chegou primeiro o Marcelo Guerreiro. Cris coloca essa bola no chão. Pereira tenta o lançamento à frente. Fred, mais uma vez por baixo, cortou. Rony. Abertura para o Léo. Tenta descer pelo lado direito o Figueirense. Aí o Léo. Vai para cima da marcação. Esticou a perna o Rafinha. Já ia perdendo espaço. Rafinha esticou a perna à esquerda. O Jefferson Schmidt chega ali pedindo calma. Tranquilidade. Cortou para dentro. E aí parou a jogada o Rafinha. Já tinha ficado na jogada. Essa aí, acerta, acerta. Apertação. Aloysio na área. O Guilherme Lazzarone vai se posicionando para fazer a cobrança. João Ricardo pedindo atenção na marcação dentro da área. Atenção, Aloysio. Aí o Guilherme Lazzarone, perna à esquerda. E a defesa saiu toda do Brusque saiu. Fazendo a famosa linha burra, linha do impedimento. Jogo mais uma vez parado. Falta lá pelo lado direito. Já cobrou o Brusque. Rafinha. Júlio César é quem dá o combate ali pelo meio. Busca a tabela com o Cris. Felipe Oliveira. Cris saindo mais uma vez da área, tocando de primeira. Passada para o Cleberson. Léo se antecipou. Rony. Limpa bem a jogada e já coloca a velocidade. Tentou o lançamento. Forçou demais para o Aloysio. Tinha o Guilherme Lazzarone. Uma melhor opção ali pelo lado esquerdo. Cleberson. No meio de dois. No meio de dois. Prendeu a bola. E aí, na dividida. Com Doriva. Lateral para o Figueirense. Já cobrado. Wilson sai jogando com o Sandro. Tenta o lançamento. Corte feito pela defesa. O rebote com o Rony. Foi para o chão. Chegou a marcação dura do Evandro. Na falta por trás. O jogo paralisado mais uma vez. Tudo certo ali com o Evandro. Pede desculpas. E aí, o próprio Rony já cobrou a falta. Com o Helder. Guilherme Lazzarone. Novamente com o Helder. Tenta a tabela com o Aloysio. Escorra bem. Limpa. Fica de frente. Bateu de direita. Uma bomba. Uma bola perigosa. No melhor estilo, Aloysio. Ele faz muito bem essa proteção. E aí, bateu forte de direita. No primeiro susto ao goleiro, João Ricardo. Tem muita facilidade nesse giro na entrada da área. E um chute muito forte. Ele que foi o destaque no ano passado do Catarinense. No título da Chapecoense. Acabou não tendo continuidade no Figueirense como titular. Exatamente porque disputava a posição com o Júlio César. Já que o Figueirense jogava apenas com o homem lá na frente. E o Wellingtonense aproximando. Mas é um jogador de muita qualidade. Como eu falei, acho que precisa de mais opções o branco no campo de ataque. Utiliza a divisão de base. O William Potker está no banco hoje. É garoto da base. Mas precisa de alguém um pouco mais rodado. Para fazer uma sombra. Para pressionar. E para que os titulares joguem sempre buscando evoluir. Tem mais uma falta para fazer a cobrança o Figueirense. Lá pelo lado esquerdo. Júlio César já na área. O Rafinha orientando a marcação. Mas chegando também o Aloysio. E também o Fred. Por isso a espera da chegada do Fred lá para tentar o cabeceio. Aí o levantamento. Já estava impedido o Aloysio. E o jogo paralisado mais uma vez. Esta é a quarta partida que faz fora de casa no segundo turno o Figueirense. Perdeu apenas uma. Perdeu para o Criciúma por 2 a 0. E nas outras duas partidas. Aí a gente está revendo a jogada. Tinha condições, hein? Tinha condições o Aloysio no momento do lançamento. Nas outras duas partidas. Venceu o Metropolitano por 4 a 0. E também o Marcílio Dias por 4 a 0. Olha o Léo. Chegando pelo lado direito. Vai para a jogada individual. Tenta escapar da marcação. Voltou bem na recuperação. Luiz Henrique. Pois não, Romulo? Bom, sobre o sistema ofensivo do Figueirense. Dois jogadores hoje não estão à disposição do técnico branco. O atacante Eber, que acabou fraturando a perna no jogo contra a Chapecoense. E o argentino Franco Niel, que está entregue ao departamento médico. Também assim como o Eber. Franco Niel que foi contratado no início do ano. Mas ainda não conseguiu se firmar entre os titulares. Bom passe do Túlio para o Júlio César. Tentou o lançamento. No peito do Marcelo Guerreiro. Aí o Cris. Melhor o Fred. É o Der. Encosta, recebe. Ninguém chega no combate. Ele vai levando. Vai abrindo espaço. Olha o lançamento. Buscando o Aloysio. Ainda o Aloysio. Prendeu. O cruzamento mais aberto. Buscava o Júlio César, que fechava. Mas a bola foi muito forte. Aí o Cris. Fez a abertura na direita. Está jogando pelo meio. O Pereira. O Marcelo Guerreiro. Lançamento para o Felipe Oliveira. Usou o corpo. Está valendo a jogada. Felipe Oliveira. Já dentro da área. Fez o cruzamento. Sandro por baixo. Tiro. Olha o rebote do Cris. Pegou muito mal. Pegou longe do gol. Sem perigo para o goleiro Wilson. Aí o banco de reservas do Brusque. O Fabão, Tyron, Leobreno, Guto, William, Marvin e o Thiago Maestre. Os jogadores à disposição do técnico Juscelino Santos. A falta favorece ao Figueirense. O Jefferson Schmidt pede ali um tempo para a cobrança. Júlio. Pois não, Rômulo. Ele vai ser informado que a ambulância ainda não chegou aqui no estádio Augusto Bauer. E cabe ao árbitro a decisão se o jogo vai continuar ou não. O delegado já informou a ele que a ambulância está a caminho, mas por enquanto ainda não chegou aqui no estádio Augusto Bauer. É, estão informando tarde, né? Porque na verdade teria que ser informado antes do início da partida. Porque não se pode autorizar o início da partida sem a ambulância. E agora colocaram o Jefferson Schmidt numa sinuca de bico. porque aí eu paro o jogo agora, Rafael, ou espero a ambulância. Ele acabou já sendo o responsável, já sendo o responsável sem saber do lance. E agora ele está chamando os capitães, os capitães exatamente para dar essa informação. Ele deveria paralisar o jogo enquanto a ambulância não está presente no campo de jogo. Ele não deveria ter começado a partida, mas não sabia do fato. E agora tem que paralisar e esperar a chegada da ambulância para dar prosseguimento ao jogo. E é o que ele está conversando ali com os capitães, com o Wilson e também com o Pereira. E vamos ver aí o procedimento do Jefferson Schmidt. Conversou com os jogadores. O jogo foi paralisado na falta que favorece ao Figueirense. E o Jefferson Schmidt está ainda conversando. E é o branco que está reclamando com o quarto árbitro. Tentar ouvir aqui então a conversa do branco com o quarto árbitro a respeito dessa indecisão. O jogo vai prosseguir? O delegado, delegado. O delegado, então, vai informar. Para saber se o jogo vai prosseguir. A informação que nós recebemos é que fica paralisado enquanto a ambulância não aparecer por aqui. O jogo vai ficar parado. Em seguida, a gente tenta ouvir aqui o delegado da partida sobre essa situação. Portanto, aí, a paralisação da partida, na verdade, falha do delegado, que não informou o Jefferson Schmidt, que não havia ambulância para o início da partida. Ele não teria autorizado o início da partida. Provavelmente, o delegado tinha informação que a ambulância, tô chegando, tô chegando, já são 16 minutos a hora que houve a paralisação da falta. E aí que ele foi informado, realmente, sem ambulância, o Jefferson Schmidt não vai ficar correndo esse risco. Portanto, a paralisação aí é da partida até que tenhamos a chegada da ambulância, o que pede o regulamento para que se tenha ambulância. Se veja aí o delegado, nesse momento, conversando ali com o trio de arbitragem, também o quarto árbitro. Neste momento, fazendo ali uma reunião, os dois times, cada um reunindo com o seu técnico, e nós temos aí a paralisação da partida por conta da falta da ambulância no estádio Augusto Bauer. Os técnicos estão conversando, né? O Branco conversando com os jogadores, o Jocely do Santos passando algumas orientações. Tentar ver se a gente ouve aqui rapidinho. O Branco pediu um tempo para conversar. Vamos ver com o Jocely do Santos aqui, técnico do Brusque. Essa paralisação, Jocely do Santos, técnico do Brusque, prejudica as duas equipes? Prejudica, porque o meu time, principalmente, o meu time estava bem no jogo, estava armadinho, mas ele começou o jogo sem ambulância. A ambulância não estava quando ele começou o jogo. Aí teve que parar o jogo, então não começa, espera. Aí deu 18 minutos de jogo, aí parou o jogo porque não tinha ambulância, mas não tinha desde o início do jogo. E agora, como é que fica? O que você está passando aí para os jogadores? Vamos falar, continuar a mesma coisa, continuar a mesma marcação, continuar tocando a bola sem pressa de chegar no gol do Figueirense. Muito obrigado ao técnico do Brusque. Aí o Jocely do Santos, que também foi a mesma visão do técnico branco, por que deixou, então, a partida começar? Mas a impressão que pelo menos a gente tem é que o Jefferson Schmidt não tinha informação no início do jogo que não havia ambulância para o início da partida. Ou se foi falha dele, ou do quarto árbitro, ou do delegado, mas não informaram a ele. E a partir desse erro, não se justifica a continuação da partida sem a ambulância. Tem que esperar a chegada no campo de jogo, na arena esportiva, para aí sim dar continuidade. Pois não, Romulo? Aqui o técnico branco, técnico branco do Figueirense. Que tipo de prejuízo essa paralisação pode trazer para o seu time? Não só para o meu, o Brusque também, né, cara? Não pode parar o jogo assim. Até pelo motivo, né? Até porque se não tivesse ambulância, o jogo não teria que ter começado. Vamos por parte, né? Mas fazer o quê? O que o quarto árbitro falou para você? Passou alguma informação? Falou que a ambulância não chegou ainda. Está a caminho? Isso aí está a caminho, né? Aliás, está vindo lá de Floripa. É longe. E o jogo, hein, Branco? O jogo começou meio morno, mas temos que dar uma melhorada, enfim. Dar uma adiantada na marcação ali, para dificultar a equipe deles. Ver se a gente consegue fazer logo o gol, que é importante. Legal, muito obrigado ao técnico do Figueirense. Portanto, aí a expectativa agora da chegada da ambulância. O torcedor também sem entender muita coisa. Mas fácil de ser informado ali pelo visual. Está faltando ambulância, por isso o jogo paralisou. E você concorda, Rafael, que realmente a partida começou assim muito morna? Pelo menos achou o Branco? Principalmente pelo lado da própria equipe do Branco, o Figueirense, né? Começou no ritmo lento, tentando cadenciar o jogo, ficar um pouco com essa posse de bola. Mas o Brusque começou mais ligado, começou buscando o ataque. Tem que pensar pela seguinte situação. O time do Brusque, de fato, vai ser desmontado para a sequência da temporada. E já vai se pensar numa remontagem de elenco para o ano de 2013. Para uma segunda divisão do Campeonato Catarinense. Já pensando por esse lado, é uma das últimas oportunidades dos jogadores do Brusque de mostrarem serviço, de buscar. Enquanto a gente vê a imagem da ambulância se aproximando do estádio. Vai entrar agora pelo portão e aí sim teremos a continuação da partida. O Brusque tem a última oportunidade, uma das últimas oportunidades na temporada de mostrar serviço a esses jogadores. E por isso, estão buscando um pouco mais no jogo, estão correndo um pouco mais atrás, jogando com mais intensidade do que o Figueirense nesse princípio até a paralisação. Agora sim chega a ambulância. Portanto, o senhor Jefferson Schmidt poderá autorizar o reinício da partida. A partida foi paralisada aos 16 minutos. Você vê aí no nosso cronômetro, já estaríamos com 22 se a bola estivesse rolando. Seis minutos, portanto, de paralisação. O jogo vai ser reiniciado. Havia sido paralisado com uma falta favorável à equipe do Figueirense. Com ambulância no... Júlio... Augusto Bauer, a bola vai rolar de novo. Pois não, Rômulo? Rapidamente o Manuel de Paula, delegado, está falando. Vamos acompanhar. Quando eu fui lá pegar o nome, constatado que não era ambulância. Aí foi onde que eu fui no dirigente do Brusque para que ele providenciasse a ambulância. Aí ele ligou, dizendo que já estava vindo. Aí foi onde que eu parei o jogo. Mas inicialmente... Júlio... Portanto, aí, a explicação do delegado. Vamos para o jogo. Aí o Rony. Abre espaço pelo meio. Bateu de longe. Defesa do João Ricardo. O Atlético de Ibirama amplia, faz 2 a 0 sobre a Chapecoense. Os outros jogos, que também começaram às 4 da tarde, 0 a 0. Cristium e Metropolitano, 0 a 0. Havaí e Joinville, 0 a 0. Brusque e Figueirense, 0 a 0. Mais uma falta do Brusque. Mais uma do Evandro. Fred na cobrança. Na cobrança curta com Helder. Doriva. Deixa mais atrás com Sandro. Fred. Começa tudo lá atrás com Wilson. Lançamento na direita. Rony pega essa sobra. Chega a marcação por baixo. Cleberson. Tivemos aí a paralisação de 8 minutos. Por conta da falta da ambulância no Augusto Bauer. Rafinha vai para a jogada individual. Tentou o cruzamento, fez a proteção. O lateral é para o Brusque. E esse atraso na chegada da ambulância no Augusto Bauer vai ser relatado em súmula. O árbitro Jefferson Schmidt vai colocar em súmula, na súmula, o que exatamente aconteceu aqui. Porque houve uma falha de comunicação entre o quarto árbitro e o delegado da partida. Eles visualizaram uma van branca e imaginaram que era ambulância, mas na verdade não era ambulância. E por isso que o jogo começou assim. Vai para a cobrança do lateral, Rafinha. Vamos, Cleberson! Com Cleberson. Chegou a marcação do Doriva. Evandro, categoria no peito, coloca no chão. Lançamento do Luiz Henrique, a bola foi curta. Doriva. No meio de dois, Andro bate para frente. Aí o Léo. Mais uma vez o Luiz Henrique. O jogo fica preso pelo lado esquerdo. Felipe Oliveira com Cleberson. Tenta a tabela de primeira. Aí no Cleberson, joga para o meio. Evandro, tentou o passe. Aí o Rafinha, pode até arriscar. Bateu, desvio. A bola subiu, fez uma curva, foi para fora. Só acompanhou a saída o goleiro Wilson. Aí o banco do Figueirense. Os jogadores à disposição do branco. Tem o Neto para o gol. João Paulo, Jackson, Coutinho, Luiz Fernando, Jean, Derete e William Potker. Os jogadores à disposição do técnico branco. E pensando no time titular do Figueirense, com todos os jogadores à disposição. O grande problema da equipe hoje é a posição do terceiro homem de meio campo. Quem joga do lado do Rony para fazer a armação das jogadas. Não consegue ainda o Luiz Fernando ter intensidade, ter regularidade no meio campo para ser esse jogador. O bote também não funciona até agora, como esse camisa 10, como camisa 11 ali do lado do Rony, digamos assim. Já que o Rony joga com a 10, para fazer a armação das jogadas. Então essa posição está totalmente em aberto no elenco do Figueirense. Hoje o Guilherme Lazzaroni, o moleque da divisão de base, está tendo a oportunidade de começar jogando. Doriva, tenta o lançamento buscando o Helder. Marcelo Guerreiro fez o desvio, colocou pela linha de fundo, é escanteio. É o primeiro escanteio para o Figueirense. O Rony vai se encaminhando para fazer a cobrança. Aluísio vai se posicionando na área, Sandro e Fred vêm para tentar o cabeceio. Tem a cobrança lá pelo lado esquerdo, cobrança é curta, aí o levantamento. Na sobra briga pelo Helder. Evandro, de primeira, coloca a velocidade lá pelo lado direito. Evandro, fecha pelo meio o Kleberson, cruzamento. Léo esticou a perda, cortando é escanteio agora para o Brusque. Arrancou em velocidade, disparou pelo lado direito o Evandro. E o Kleberson é quem estava esperando essa bola pelo meio. Esticou bem a perda para cortar o Léo. A marcação do Sandro em cima do Clayton. O Wilson pedindo atenção dentro da área. Aí a cobrança, bem aberta. Bola passa por todo mundo. Cerca ele, Felipe. Cerca ele, Felipe. Cerca ele. Sai jogando o Figueirense. Guilherme Lazzarone. Passe foi curto. Felipe Oliveira, já dentro da área. Chega o Brusque, bateu direto, desvia o Wilson. Ia caindo para a esquerda com o pé. Fez a defesa na finalização do Felipe Oliveira. Tullio. Com o Helder. Buscando o Aloysio. A bola vai quicando demais. E aí mais uma boa jogada na saída lá pelo lado direito. E aí no chute do Pereira. Pegou muito mal na bola. Rony. Tenta se livrar da marcação. Ficou reclamando a falta marcada em cima do Rony. O Jefferson Schmidt chega ali para orientar o local correto para a cobrança da falta. E a cobrança já curta, feita pelo Figueirense. Doriva encosta. Prefere o cruzamento. Ola chega na direita para o Léo. Vai para cima da marcação. Léo. Sozinho. Tenta o drible em cima do Cleberson. Ainda o Léo. Jogada na bola. Jogada na bola. O último toque do Léo. O lateral é para o Brusque. O convidado do próximo programa do sócio na terça-feira é o ex-atacante Mirandinha. O primeiro jogador brasileiro a atuar no futebol inglês. A gente está revendo aí o bom chute do Felipe Oliveira. A bola tocou, desviou com a perna esquerda. O goleiro Wilson fez a defesa. Portanto, não perca na próxima terça-feira o convidado do próximo programa do sócio, o ex-atacante Mirandinha. E no CT, Lincoln e Emerson do Curitiba respondem as perguntas do sócio. Você pode participar enviando a sua pergunta. O endereço é www.sociopremier.com.br Rafinha. Felipe Oliveira. Para o Pereira. Para o Marcelo Guerreiro. O passe foi muito à frente. Túlio. Aí o Fred. Faz o lançamento para frente. O Clayton aparece para tirar. A bola não saiu. Está em jogo. Fred, mais uma vez. Evandro tentou fazer qualquer coisa que foi diferente disso. Bola saiu. Lateral já cobrado pelo Figueirense. Dura marcação no meio campo. Júlio César. Fez o giro. Tenta se livrar. Olha a enfiada de bola para o Aloysio. Vai girar para bater em cima da demarcação. Apertou e deu certo. Rony. Vai passar o Léo pela direita. Ele prefere inverter. Jogou mais atrás para o Helder. Já olhou para a área. Tenta o levantamento. A bola é curta. Por baixo. Olha a sobra com o Aloysio. João Ricardo caiu para fazer a defesa. Os jogadores do Brusque ficaram reclamando de impedimento. Mas jogada legal. Veja como tinha condições. O Aloysio. Rafinha dava condições. Até porque o corte veio também do jogador do Brusque. Pegou mal na bola. Na finalização. O Aloysio. O Aloysio recebeu uma bela assistência. Da zaga do Brusque. Mas já estava um tanto desequilibrado na hora da finalização. Rafinha. Na cobrança do lateral. Primeiro Sandro. E atualizando os jogos dessa rodada. A Chapecoense chega a um empate. No Atlético de Ibirama. Chapecoense 2. Atlético de Ibirama também 2. E os outros resultados continuam 0 a 0. Foi para o Xanta reclamando. E ele marcou o pênalti. Marca o pênalti. O Jefferson Schmidt na jogada do Brusque pelo lado direito. Em cima do Marcelo Guerreiro. Foi tocado por trás. Tem o braço ali do Helder Rafael Rezende. O Helder cometeu um pênalti infantil. Ele força a jogada. Força o braço nas costas do Marcelo Guerreiro. O Marcelo Guerreiro cava. Deixa o corpo cair. Não tem obrigação de ficar em pé também. Cavou. E o árbitro foi na dele. Marcou a penalidade. O braço do Helder existiu nas costas do Marcelo Guerreiro. Achei um pênalti maroto. Mas correndo como o árbitro estava. Vendo o contato. Deveria ter marcado. Felipe Oliveira é quem vai para a cobrança. O Wilson no centro do gol. Na perna esquerda. Gol do Brusque. Cobrando o pênalti. Sai na frente. O Brusque com Felipe Oliveira. Na cobrança de pênalti. Perna esquerda. O Wilson foi para o seu lado direito. A cobrança no lado esquerdo. Sem chances para o goleiro do Figueirense. Sai na frente o Brusque. Mais uma vez de outro ângulo a cobrança. Não teve chance nenhuma para a defesa. O goleiro Wilson. Batida com tranquilidade. Deslocou bem o Wilson. O Felipe Oliveira. E o Brusque estava jogando realmente. Buscando mais o jogo do que o Figueirense. Com mais intensidade. Mais ligado na partida. Até por isso quem sabe esse gol mude um pouco o panorama do jogo. E obrigue o Figueirense a entrar de vez na partida. Está jogando de maneira lenta. Descompromissada. Isso tem que mudar. Com certeza o Branco vai reclamar disso aí. Pelo menos no intervalo do jogo. É o terceiro gol do Felipe Oliveira nesse campeonato catarinense. Olha o Aloysio. Tem condições. Bateu para fora. Era o espaço mais uma vez para uma finalização do Aloysio. Tinha condições. Pelo meio. O Everton dava condições. Bateu à direita do goleiro João Ricardo. E exatamente pelo posicionamento do ataque do Figueirense com o Júlio César e o Aloysio. Jogando de maneira bem aprofundada. Muito próximo à área adversária. A zaga do Brusque não encaixa a marcação. Estão jogando no mano a mano contra os dois atacantes do Figueirense. Eles levam vantagem sistematicamente. Se o Figueirense apertar um pouco, as chances vão começar a aparecer. Evandro tirou de cabeça. Marcelo Guerreiro. Deixa mais atrás. A inversão para o Cleberson. Aí o Leo tentou bater para frente. Estava desequilibrado. O lateral é para o Brusque. Essa camisa não é assim. Rafinha. E tomou a bronca do treinador. Não estava bonita a camisa do Rafinha. O Evandro está dentro da área. O Evandro está dentro da área. Felipe Oliveira. Veja a proteção. Ficou no meio de três e perdeu. Rony. Para tentar colocar a velocidade. Aí o Rony vai carregando. Tenta o lançamento para o Aloysio. No bate e rebate foi para a sobra. Olha o Aloysio. Usou o corpo. Foi para o chão. Ficou reclamando o Aloysio. É um lance para ver de novo. É um lance para ver de novo. Ficou reclamando o Aloysio. Cleberson. Luiz Henrique. Com Felipe Oliveira. Lançamento do Everton. Leo tirou de cabeça. Doriva chegou nessa dividida. Foi no corpo do Evandro. Muito mais do corpo do que na bola. Falta marcada. Vamos rever a jogada. Olha o Aloysio. Ele toma a frente. Leva vantagem. O Marcelo Guerreiro. Quem estava nessa marcação. Não daria nada no lance não. O Aloysio força. Ele busca o contato. Para tentar ganhar no corpo do Marcelo Guerreiro. Que protegia a jogada. É mais forte fisicamente. Conseguiu dar a trombada. O Marcelo Guerreiro no chão. Foi girando. Tentando continuar na frente da bola. O Aloysio se jogou. Tentando cavar a penalidade. Cobrança do Luiz Henrique. O cruzamento para o meio. Wilson. O lance já paralisado. Marcando o impedimento do ataque do Brusque. O assinante Premier FC tem direito a um clube de benefícios exclusivo com descontos especiais. Acesse o site. Aí o replay da jogada. Realmente impedido o ataque do Brusque. Olha o Aloysio nessa bola. João Ricardo. Saiu o primeiro. Está sinalizando ali o João Ricardo. Se houve impedimento ou não. O árbitro não marcou nada. Falta do Cleberson. A famosa cama de gato escorando o zagueiro Sandro. Wilson. Está jogando com o Helder. Falta do Marcelo Guerreiro. Em cima do Rony. Fred. Tem espaço para descer o Sandro. O Brusque volta todo para a marcação. Felipe Oliveira o jogador mais adiantado. Aí o Sandro. Doriva. Pelo meio. Busca espaço para trabalhar essa bola. O Figueirense. Túlio. Tem o Helder. Descendo. Chega na linha de fundo. Cruzamento. A bola é curta. Por trás. Aparece o Cleiton para tirar. Helder de novo. Perna esquerda. Busca a segunda trave. Júlio César. Subiu nossa bola. Corte feito pelo Everton. Aí o Luiz Henrique. Vai fazer a proteção. A bola sai pela linha de fundo. E o tiro de meta para o Brusque fazer a cobrança. Qual é o gol mais bonito do mundo? Entre no site www.omelhortimedobrasil.com.br e confira se foi o gol do seu time do coração. Corte do Sandro pela linha lateral. Aí o Cris. Espera. Espera. Aí o Cris. O Juscelino Santos pediu. Cris foi lá para a área. Cleberson. Abre com o Rafinha. Tenta o lançamento. Fred. Aparece para tirar. Doriva não domina. Cleberson. Nossa, nossa, nossa. Calma, calma. Vamos, Felipe. Calma, Cleberson. Aí do Rafinha. Joga com o Cleberson. De calcanhar para o Rafinha. Busca espaço. Conseguiu fazer o levantamento, Fred. Ele lá em cima para atirar de cabeça. Aí a disputa por cima. Cleiton. Tentou sair jogando, mas a bola saiu pela linha lateral. Léo na cobrança. Curta com Doriva. Ficou sem opção o Léo para jogar pelo lado direito. Ainda conseguiu o lateral. Falta do Pereira. E o jogo paralisado mais uma vez. O próprio Rony já se levantou. Vai saindo da bola. Guilherme Lazzarone. Vai chegando ali para fazer a cobrança. Júlio César na área. Rony também vai para a área. Doriva vai chegando. Só um jogador da barreira pediu o goleiro João Ricardo. Guilherme Lazzarone. E aí jogou nas mãos do João Ricardo. Talvez o excesso. O excesso não, porque foram substituições necessárias por contusões e suspensões. Rafael, mas parece que não encontra o entrosamento Figueirense. E mais do que isso, acho que não está jogando tão ligado como deveria. Olha o Guilherme Lazzarone. Passou a bola. Voltou o Pereira bem na recuperação. Saiu jogando mal. Rony. Deixa com o Helder. Mais atrás. Túlio encosta. Aí o Túlio. O Léo vai aparecer pelo lado direito. Boa bola para o Léo. Chegou com liberdade. Tem espaço no cruzamento. Perno à direita. Pegou muito mal. E aí, para jogar com tranquilidade, o Marcelo Guerreiro ainda preferiu colocar pela linha de fundo, mas o cruzamento foi muito aberto. Aí a cobrança do escanteio, o levantamento. João Ricardo saiu e tirou. Felipe Oliveira. Guilherme Lazzarone dá o combate. Consegue fazer o lançamento mais à frente. Chegou primeiro a marcação do Fred. o Fred. Cris. Começa a jogada mais atrás. Marcelo Guerreiro. João Ricardo, sem opção, vai bater para frente. Aí o Fred. Com o Léo. Deixa mais atrás. Doriva vem buscar. Lançamento é para o Júlio César. Apareceu pouco neste primeiro tempo. Júlio César. Doriva. Inverte a jogada. Busca espaço figuerense. Aí o Hélder. A jogada por baixo. Júlio César encostou. Recebeu. Fez a proteção. Deixa mais atrás. Túlio. Ainda o Túlio. Vai para a jogada individual. Júlio César fez o giro e a falta em cima dele. Dominou tirando da marcação. Foi para o chão. Não sofreu a falta. O Júlio César. Veja aí no que ele domina. É calçado por baixo. Pelo Everton. A falta marcada. Está organizando a barreira. Protegendo o seu lado direito. O goleiro João Ricardo. E o Fred. Chegando ali com a autoridade. se posicionando para fazer a cobrança. Fred que está voltando à equipe titular nesta partida. Depois de 35 dias fora. Quatro jogadores na barreira. Chegou também ali o Evandro. Quinto homem. Apita o Jefferson Schmidt. É o Fred. Na perna direita. João Ricardo. Olha o rebote. A chance. João Ricardo. Duas vezes. Boa cobrança do Fred. Teve a chance no rebote de empatar o Figueirense. Aí o cruzamento. João Ricardo foi lá em cima sem rebote. E aí sai jogando pelo lado esquerdo. Aperta na saída o Figueirense. Tem mais gol na rodada. O Cristiúma faz 1 a 0 em cima do Metropolitano. Ozeia. Vamos, vamos. Fecha o meio, porra. E assume a liderança desse segundo turno com o resultado. Vai a 18 pontos. Aí, velho. Olha a pressão em cima do Rafinha. A bola não saiu. Está em jogo. Doriva. Antecipação do Marcelo Guerreiro. Para a corrida do Pereira. De primeira toca para o Cris. Ainda o Pereira. Evandro. Tem o Felipe Oliveira e o Cleberson. Primeiro no Felipe Oliveira. Cleberson devolve. Já se fecha. Já se organiza na marcação o Figueirense. Aí valoriza a posse de bola. Começa o jogo lá atrás. O Brusque. Sandro. Nessa bola escorando mais atrás. Com o goleiro Wilson. Primeiro tempo sonolento do Figueirense. É mais time independente dos desfalques. Do que o Brusque. Quando se aproximou da área adversária. Sempre teve espaço. Principalmente com o Aloysio. Para finalizar. O Guilherme Lazzarone. Não conseguiu render bem ali também. Como o companheiro do Rony. Na armação de jogadas. Mas é a primeira partida como titular. Tem que se dar um desconto também. Para ele se ambientar. A equipe. Mas o Figueirense. Com um pouco mais de intensidade. Foi o que faltou no primeiro tempo. Com um pouco mais de intensidade. Jogando pelo menos no mesmo ritmo. Do adversário. Tem tudo para buscar esse resultado. Aí o lançamento. Passamos dos 46. Mas lembrando. Que tivemos aí cerca de 8 minutos de paralisação. Neste primeiro tempo. Por conta da falta de ambulância. Segura, segura, segura. No estádio. Augusto Bauer. A partida ficou paralisada. Dos 18 aos 26 minutos. Aí a cobrança novamente da falta. E o Júlio César. Não caiu na perna tão forte assim. Do Júlio César. Vamos dizer. Tinha todo o gol aberto. Pegou mal na bola. O João Ricardo caído. Mas ainda conseguiu fazer a defesa. E o João Ricardo. Ele não foi muito bem. Na defesa da cobrança do Fred. Não. Espalmou. A bola veio baixa. Ele espalmou para frente da própria área. Mas se redimiu. Na sequência. Conseguiu ali. Pelo menos com a presença de espírito. Levantar a perna. E impedir o gol do Júlio César. Está saindo para ser atendido. O Felipe Oliveira. Fica momentaneamente com 10 jogadores. O Brusque. Autor do gol do Brusque. Cobrando o pênalti. Vai dando essa vitória parcial até aqui. Dominou com o braço. Dominou com o braço. O Cris. Marcou a arbitragem. Aí o Léo. Tenta o lançamento. Rafinha. Pegando a sobra. Joga no meio. Luiz Henrique. Tenta apertar a saída. O Figueirense. Rafinha. Já faz a ligação com o Cleberson. Perda de bola para o Pereira. E aparecendo. E aí no mata-mata. Pereira foi lá e matou a jogada. Parou a jogada. Fez a falta. Dá tempo para o Brusque se recompor. E aí o Fred na cobrança. Falta em cima do Rony. E está reclamando com a arbitragem. O camisa 10 Rony. Fred. Inverteu com o Sandro. Faz a abertura com o Helder. Júlio. E aí foi para o chão. Deu a vantagem em Júlio César. Fez a abertura na esquerda para o Helder. Chegou na linha de fundo. Cruzamento para trás. O desvio. João Ricardo. Firme para fazer a defesa. Pois não, Rômulo. Dois minutos de acréscimo. Em seguida o árbitro reserva. Vai levantar a plaquinha aqui. Dois minutos de acréscimo nesse primeiro tempo. Aí o Wilson. Com o Fred. Dentro do lançamento para o Helder. Marcelo Guerreiro tirou. Já cobrou o Figueirense. Tentou o lançamento. Dessa vez não veio para a bola. O Aloysio facilitou o corte do Clayton. Rafinha. Tentou o lançamento. Buscando o Cris. Olha o Wilson. Saiu. Se antecipou. Acabou se chocando. Um choque involuntário. Mas tudo bem com o Wilson. Tudo bem com o Cris. Sai jogando o Doriva. Aí o Léo. Tem mais uma falta em cima do Aloysio. Essa é mais frontal. A marcação dura por trás. Já pede desculpas o Clayton. Sai abraçado com o Aloysio. Parou a jogada. E aí tem mais uma falta para fazer a cobrança. O Figueirense. Na falta anterior. O Fred bateu. Não tão bem. A bola chegou quicando. Teve o Júlio César no rebote. A chance. Essa o Júlio César é quem vai se posicionando ali para fazer a cobrança. O João Ricardo formando a barreira, protegendo o seu lado esquerdo. Doriva também na bola. Júlio César na perna esquerda. Bola aqui com o João Ricardo. Coloca para escanteio. Mais uma vez a cobrança. A bola dá uma quicada. Mas estava atento o João Ricardo. Escanteio para fazer a cobrança pelo lado direito do ataque. Guilherme Lazzarone fez o lançamento para o meio. Na disputa por cima. Reclamando Luiz Henrique de uma falta. Rony evita a saída. Deixa mais atrás. Doriva. Para jogar novamente essa bola na área. Muito curta. Rebote novamente. É do Figueirense. Que tenta pressionar nesse finalzinho de primeiro tempo. E aí a falta em cima do Léo. Quando apita Jefferson Schmidt. Aos 51 minutos. Tivemos aí a paralisação. Ele havia anunciado até mais dois. Já cresce. Mas resolveu terminar o primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo. Um para o Brusque. De pênalti Felipe Oliveira. Zero para o Figueirense. No gramado. Romulo Balbinotti. Saber aqui do Felipe Oliveira. Autor do único gol. Terminar o campeonato com dignidade. Fazendo sempre melhor. A nossa carreira. Que a gente pode. Daqui a pouco está do outro lado ali. Tem alguém vendo. Então a gente sempre tem que dar o máximo. Assim como foi no começo. Não deu certo. Mas a gente tem que terminar o campeonato com dignidade. Tá aí o Felipe Oliveira. Que já jogou no Figueirense. É quando ele disse. Deixa eu ver se eu consigo ouvir aqui o Túlio, Júlio. Volante do Figueirense. Falando sobre esse resultado parcial de 1 a 0 para a equipe do Brusque. Tava fácil. Podia iniciar mais forte. O time inicia lento. Até certo ponto isso pode ser interpretado até como um desrespeito ao adversário. O time não entrou sendo o Figueirense. Tá faltando entrosamento, Túlio? Já que são cinco mudanças. Não. Entrosamento não pode ser desculpa, não. Mudou algumas peças, mas a gente se conhece bem. Um conhece o outro muito bem. Então o estilo individual muda. Mas a característica do time continua a mesma. O time tem que impor mais o ritmo. Não aceitar tanto o jogo do Brusque. Legal. Muito obrigado ao volante do Figueirense. É. Falou tudo, Túlio, né? Com certo desrespeito ao adversário. Vai ter que acordar para jogar muito mais no segundo tempo. O Figueirense atualizando aí o resultado. Metropolitano com Pantico empata. Criciúma um. Metropolitano também um. Volta a ser vice-líder o Criciúma. Assumindo novamente a posição de liderança do Joinville. Vai empatando até aqui com o Havaí 0x0. Vamos para o intervalo. Voltamos na sequência falando muito mais do campeonato catarinense para você. Ligado no Premier FC Estaduais 2012. Aqui você é o dono do jogo. Estamos de volta para você ligado no Premier FC. Imagens do estádio Augusto Bauer. Intervalo de jogo 1 para o Brusque. 0 para o Figueirense. Aproveitando para dar uma passada nos outros resultados. Chapecoense vai empatando com o Atlético de Mirama em 2x2. Criciúma e Metropolitano também empate. 1x1. Outro empate. O Havaí vai empatando com o Joinville em 0x0. Partida lá. Também no intervalo. E aqui o Brusque vai vencendo o Figueirense por 1x0. Então vamos conferir os melhores momentos deste primeiro tempo nesta vitória parcial. Brusque 1, Figueirense 0. Tenta a tabela com a Luiz. Escorra bem. Limpa. Fica de frente. Bateu de direita. Aí o Rony. Abre espaço pelo meio. Bateu de longe. Defesa do João Ricardo. Guilherme Lazzarone. Passe foi curto. Felipe Oliveira já dentro da área. Chega o Brusque. Bateu direto. Desveio Wilson. Já olhou para a área. Tenta o levantamento. A bola é curta. Por baixo. Olha a sobra com o Aloysio. Foi para o Xanda reclamando. E ele marcou o pênalti. Felipe Oliveira é quem vai para a cobrança. Wilson no centro do gol. Na perna esquerda. Gol do Brusque. Cobrando o pênalti. Sai na frente. Apita o Jefferson Schmidt. É o Fred. Na perna direita. João Ricardo olha o rebote. A chance. João Ricardo. Duas vezes. Boa cobrança do Fred. Teve a chance no rebote de empatar o Figueirense. Doriva também na bola. Júlio César na perna esquerda. Bola aqui com o João Ricardo. Coloca para escanteio. Portanto aí os melhores momentos deste primeiro tempo. Rafael Rezende. O Túlio disse tudo sobre o primeiro tempo na saída para os vestiários. Faltou pegada. Faltou um pouco mais de intensidade ao Figueirense. Assistiu o Brusque buscar o jogo. Como também falou o Felipe Oliveira. Uma oportunidade. Se não funcionou o Brusque ao longo da competição. Que eles tentem mostrar serviço. Até pensando em continuidade na carreira. E oportunidade no futebol catarinense. Na primeira divisão. Na próxima temporada. Então o Brusque buscou muito mais a partida. Jogou com essa intensidade que faltou ao Figueirense. E por isso foi conquistando o resultado. Bola no pé. O Figueirense tem muito mais do que o Brusque para buscar o resultado. Criou até mais oportunidades de gol. Mas de maneira sonolenta. Jogando no ritmo lento. Jogando. O Túlio exagerou. Falou sem respeitar o adversário. Não sei se chega tanto. Mas com um pouco mais de capricho. Buscando um pouco mais o jogo. O Figueirense consegue contornar aí essa derrota parcial. Portanto, os melhores momentos do primeiro tempo. Aí mais uma vez o replay do pênalti. O braço do Hélder nas costas do Marcelo Guerreiro. E o único gol da partida de pênalti do Felipe Oliveira. A gente vai a mais um intervalo. Na sequência voltamos em definitivo para o segundo tempo. Continue com a gente. Estaduais 2012. Aqui você é o dono do jogo. Estamos de volta para você ligado no Premiere FC. Imagens novamente ao vivo do estádio Augusto Bauer. Na cidade de Brusque. Ainda há intervalo de jogo. Só os jogadores reservas ali. Batendo bola. Agora sim. O time do Brusque começa a voltar para o segundo tempo. O torcedor do Brusque. Mais alegre. O torcedor do Figueirense. Na expectativa de um segundo tempo. Com mais atitude. Como disse o Túlio principalmente. E como disse também o técnico branco. Na parada. Por conta da falta de ambulância no estádio. Mas o torcedor do Figueirense está tranquilo. O Figueirense campeão do primeiro turno. Já está. Nas semifinais. Do campeonato catarinense. Embora Rafael terminar na primeira posição. Mais uma vitória. Por exemplo. Garantiria ao Brusque. Perdão. Ao Figueirense 37 pontos. O que não poderia mais ser alcançado. Por nenhuma outra equipe. Mantendo aí todas as vantagens. Nas semifinais e finais. É verdade. Ainda assim. Continuo pensando muito naquela. Na rivalidade entre o Figueirense e o Havaí. Hoje. O Joinville vai conquistando o segundo turno. Com os empates. Nenho. Também. Nos outros dois jogos. O Joinville permanece na liderança. Ainda faltando. Uma rodada. O Figueirense e o Joinville se classificam direto. E pelo índice técnico. O Chapecoense vai se classificando. Chegando a 31 pontos. Com o empate. O Cristiúma também empatando. Vai chegando a 28. Ficando com a outra vaga. O Havaí tem 27. Com o atual resultado contra o Joinville. Vai brigar na última rodada pela vaga. Mas em vez de três. Com o possível título dos dois turnos do Figueirense. Só tem duas vagas. Então complica um pouco para o Havaí. Acho que o branco. A comissão técnica. Principalmente a torcida. Do Figueirense. Não deve estar fazendo muita questão desse título do segundo turno não. Julio. Rômulo Balbinotti. Ouvindo aqui o Luiz Fernando. Que vai entrar na equipe. Na vaga do Guilherme Lazzaroni. O que o branco pediu para você. Para você desempenhar nesse segundo tempo. Pediu um pouco mais de mobilidade no meio. Acho que perdemos muito a primeira e a segunda bola. E também pediu para chegar um pouco mais nos atacantes. Para que a gente possa converter a chance do gol que a gente tem. Tá legal. Muito obrigado ao Luiz Fernando. Camisa 16. Novidade no Figueirense. O Brusque volta com o mesmo time. Uma alteração faz o técnico branco. Guilherme Lazzaroni. Nas categorias de base do Figueirense. Mas que realmente não apareceu muito no primeiro tempo. O Luiz Fernando com a camisa 16. Já no gramado. Tudo pronto para o início do segundo tempo. A bola vai rolar novamente no Augusto Bauer. Aí o Luiz Fernando. A saída agora vai ser dada pelo Figueirense. Jefferson Schmidt. Zerando o cronômetro. A pita bola rolando no segundo tempo. A saída dada pelo Figueirense. Tullio. Passe de primeira para o Júlio César. E a confirmação da substituição. Luiz Fernando. No lugar do Guilherme Lazzaroni. Lançamento à frente. Falta cometida pelo Marcelo Guerreiro. Já cobrou o Helder. Rony. Busca espaço. Ainda o Rony. Dois em cima dele. Tenta o lançamento. Dominou com o braço. Usou o braço para dominar a bola o Aloysio. Agotando para a marcação. E o João Ricardo. Para fazer a cobrança. Pois não. Júlio César que ficou sentindo a perna à direita. Viu? Na jogada anterior. Vamos ver se ele vai continuar no jogo. Falta do Cris. Já cobrou o Fred. Doriva vem buscar. Abre a jogada lá pelo lado direito com o Léo. Luiz Fernando. Primeira participação dele na partida. Passe cumprido para o Doriva. Primeiro Rafinha. Tenta se livrar. Ia saindo. Sofreu a falta. Falta cometida pelo Doriva. Aí a jogada que participou. O Júlio César. E sentiu sozinho. Sentiu sozinho. Está puxando a perna. O Júlio César. E já pediu para mudar. Não vai dar para continuar. O camisa 11 do Figueirense. Está parado ali no meio campo. Forçou. Em velocidade. Sentiu a perna. Daqui a pouquinho vai deixar o jogo o Júlio César. Enquanto isso o Brusque busca espaço. Lá pela esquerda. Felipe Oliveira. Abriu de esquerda. Bola subiu. Foi embora. Janderete. Viu Júlio. Vai entrar na equipe do Figueirense. Outro garoto revelado pelo clube. Em seguida no time do Figueirense. E aí a paralisação para a substituição do Júlio César. O que perde o Figueirense? Rafael Rezende sem o Júlio César. Perde em experiência. Perde em profundidade no time. Jogando dentro da área do Brusque. Aquele mano a mano da zaga do Brusque com a dupla de ataque do Figueirense. Porque o Janderete é um meia ofensivo. Um jogador de movimentação, de velocidade. Tem apenas 18 anos. Mas ainda inexperiente. E não tem a mesma presença do Júlio César na área adversária. Vai melhorar a movimentação. O Júlio César estava um pouco preso na marcação adversária. O Aloysio vai jogar ainda mais dentro da área. Ainda mais centralizado. Com o Janderete se movimentando junto com o Rony e também com o Guilherme Lazzarone. Aí o Fred. Deixa mais atrás com o Wilson. Faz a ligação lá pelo lado direito. Já adianta um pouco mais a marcação. O Brusque. Sandro. E escorregando tem a pressão na saída de bola. Helder. Escorro bem. Aí o Túlio. Fez o corte à frente do Evandro. Ainda o Túlio. Para o Janderete. A primeira participação dele. Melhor. Luiz Fernando. Luiz Fernando. Na participação. Fez o passe para o Doriva. Aloysio. Na escora. Foi para o chão. E o pênalti. Marcou o Jefferson Schmidt. O pênalti em cima da Aloysio. E o cartão amarelo para o Everton. O time todo do Brusque vai para cima do Jefferson Schmidt. Reclamando da marcação. Vamos rever. Aí tem braço com braço. Rafael Rezende. Eu já falei que aquele lá do primeiro tempo foi maroto. Esse daí então, né? Pelo amor de Deus. O Aloysio deixa o corpo cair. É claro que tem um contato. É claro que tem a mão no ombro. Eles estão disputando a jogada. Não marcaria nada. Já achei difícil aquele. Naquele lance, o jogador, o Marcelo Guerreiro, tinha a preferência da jogada. Vinha em velocidade. Qualquer toque desequilibraria o jogador do Brusque. Esse daí não. A jogada era lenta, arrastada. Uma disputa de corpo. Usando um pouco o braço no ombro do adversário. Mas o Aloysio se jogou. E o árbitro, já tendo marcado o primeiro, foi na dele. E o próprio Aloysio. No que foi marcado o pênalti. Pegou a bola. Botou embaixo do braço. Eu vou para a cobrança. João Ricardo no centro do gol. Aloysio se posiciona. O Evandro manda aquela energia positiva para o João Ricardo. O Jefferson Schmidt apita para a cobrança. Aí o Aloysio correu para a bola. Perna à direita. Gol! O Aloysio! Cobrando o pênalti para a festa do torcedor. Nas arquibancadas do Augusto Bauer. Esticou a mão. Foi lá cumprimentar e abraçar. O técnico branco. Foi lá abraçar o professor. Bateu bem. Tirando do goleiro. Deslocando o João Ricardo. Deixa tudo igual. E aí, o cumprimento da paz. Um abraço. Um beijo no professor. Tudo certo. Sem crise no Figueirense. E agora, tudo igual no placar. O Aloysio não tem nada a ver com a marcação da arbitragem. Foi mais presente já no primeiro tempo do que o Júlio César, o seu companheiro na frente. Muda a característica do time nesse segundo tempo com a entrada do Derete. Mas o Figueirense já consegue o empate. Tem o segundo tempo inteiro pela frente aí. Jogando com um pouco mais de intensidade para tentar buscar a virada. Luiz Henrique. Esse rebote é para o Figueirense. Rony. Volta em cima do Rony. Volta em cima do Rony. Está sentindo o Rony. Está sentindo o Rony. Foi tocado por baixo. Vai se recuperando o camisa 10. A gente está revendo a jogada no que ele parou. Sofreu rapa. Sofreu rapa. Sai puxando a perna direita ao Rony. E tem falta para fazer a cobrança o Figueirense. Luiz Fernando também. O Doriva. Os dois mais próximos à bola. Luiz Fernando passou. Não. Fez a cobrança curta com o Helder. Olhou para a área. Tentou o cruzamento. A bola desviou. Pereira. Errou na saída. Aí o Doriva. O último toque foi do Evandro. Aí o Luiz Fernando. E tem gol no Catarinense. Kleber Santana faz Havaí 1 a 0 sobre o Joinville. E o Sagaz faz o terceiro do Atlético Ibirama. Chapecoense 2. Atlético de Ibirama 3. Recupera a posse de bola. O Figueirense. Doriva. Com Luiz Fernando. Está valendo a jogada. Apertou o Doriva. Na bola. Está valendo. Marcelo Guerreiro chegou na dividida. E aí não tem ninguém do Brusque. A bola sobra com tranquilidade para o goleiro Wilson. O convidado do próximo programa do Sócio na terça-feira é o ex-atacante Mirandinha. Primeiro jogador brasileiro a atuar no futebol inglês. E com passagens por Botafogo e também Palmeiras. Você pode participar. Mandando a sua pergunta. www.sociopremier.com.br Ficou na bronca o Cleiton na marcação. Sai sentindo a orelha. O Aloysio reclama que também foi puxado pela camisa. O Cleiton. E o Jefferson Schmidt marcou a falta para o Figueirense. E esse resultado é espetacular para o Havaí. O gol que fez sobre o João Ibirama eu já explico na sequência depois da cobrança de falta. Rony. Perto da direita. Fez o levantamento. O João Ricardo foi lá em cima. Já sai jogando pelo lado esquerdo. Lançamento para o Evandro. Subiu para cortar. Tem mais um gol na rodada. O Metropolitano. Faz dois a um sobre o Cris e uma. Rafael Costa. E olha o Figueirense chegando. Pelo lado direito. O Léo. Cruzamento para o meio. O João Ricardo dividiu com o Aloysio. Sandro. Nessa dividida com o Cris. Acabou fazendo a falta em cima do camisa nove do Brusque. Está pedindo calma. Está pedindo calma o Cris. Com o resultado do Havaí. Além de ainda ter oportunidade de título nesse segundo turno. Já que o Joinville está ficando com 16. O Cris e o Cris e o Cris e o Cris. O Cris também sofrendo o segundo gol. Está ficando com 15 pontos. O Havaí de uma vez só passa Joinville e Cris e o Cris na classificação geral. E está entrando no índice técnico independente do título do segundo turno. Pois não, Romulo. Bom, o departamento médico do Figueirense vai reavaliar o atacante Júlio César. Que deixou o gramado. Lesão muscular a princípio. O médico do clube vai reavaliá-lo depois da partida. Corte feito pelo Helder. É escanteio para o Brusque. Escanteio para fazer a cobrança pelo lado direito. Felipe Oliveira ali para atrapalhar um pouquinho a vida do Wilson. Muita demora para a cobrança. Agora sim apita o Jefferson Schmidt. Aí o levantamento fechado. Raspou de cabeça o Fred. Ajudando na marcação. Tirou o Túlio. Luiz Henrique. Está de longe. Tenta o lançamento para o meio. O Helder se antecipou. Pereira tirou. Não perde e ganha. Essa bola sobra com o Brusque. Marcelo Guerreiro de cabeça. Rafinha. Pelo lado direito. Vem bater o escanteio e ficou. Ainda o Rafinha. Trabalhando na perna esquerda. Deixa mais atrás. Evandro. Tenta se livrar da marcação. Adiantou. Na dividida ganhou a segunda bola. Aí o Pereira. Já olhou para a área. Perna direita. Faz o levantamento. Buscando lá pelo outro lado na dividida. O último toque foi do jogador do Brusque. E aí é tiro de meta para fazer a cobrança. O goleiro Wilson. Já bateu o Wilson. Helder. Aí o Fred prefere começar mais atrás. Sandro para sair jogando. Jogada de risco do Sandro com o Túlio. Luiz Fernando. Apertou o Luiz Henrique, mas apertou com falta. Já cobrou o Luiz Fernando. Léo. Lançamento para o Doriva. Foi desarmado pelo Rafinha. E o Juscelino dos Santos o tempo todo gritando ali à beira do gramado. Olha o lançamento para o Aloysio. Tem condições. Trabalhando dentro da área. Pediu o Rony. Ele tentou o cruzamento para o meio. A bola não chegou. Luiz Henrique no quique da bola. Deu um drible maravilhoso. Luiz Fernando abre espaço da perna esquerda. João Ricardo firme. Dois ataques. Acelerou um pouquinho o jogo Figueirense. É a velha história. Mesmo num time desconfigurado em relação ao time titular. Rafael. É mais time. Se acelerar. Ou como disse o Túlio. Uma vontade um pouquinho a mais de jogar bola. Define o jogo. Perfeito. Esse time do Figueirense que está em campo ainda é bem superior ao do Brusque. Forçando um pouco mais o jogo. A vitória tem que acontecer. Aconteceria naturalmente se não tivesse jogado no ritmo tão lento durante todo o primeiro tempo. E ao contrário do Jocely do Santos. O técnico branco apenas observa o andamento da partida. É, o branco tem um estilo mais light, digamos assim. E ficar ali à beira do gramado. Boa bola para o Pereira. Chega o Brusque. Pode bater. Pegou mal. Poderia até ter avançado um pouquinho mais o Pereira. Chegou em boas condições de finalização. Mas pegou muito mal na perna direita. E aí o branco. Sempre em pé. À beira do gramado. Mas só observando. O tetracampeão branco. Noriva na segunda bola. Luiz Henrique domina. Coloca no chão. Faz a tabela com o Cris. De primeira para o Evandro. Chega com mais velocidade o Brusque. Evandro olhou para o meio na hora do passe. Faltou caprichar. Faltou caprichar essa última bola. Ainda o Evandro. Faz a jogada para quem chega. Cleberson devolve. Luiz Henrique já se fecha na marcação. O Figueirense. Marcelo Guerreiro. O Evandro passou. Faltou combinar. Ali para fazer o passe. Rony. Tem espaço para descer. Dispara pelo meio. O Aloysio. Aí o Rony. Leva a jogada por dentro. A falta do Cleiton. O Jefferson Schmidt estava em cima da jogada. Diz que não. Olha o lançamento para o Cris. Aí o Wilson. Cleberson. Rafinha. Se atrapalhou ali a frente do Jean Deret. Felipe Oliveira. Com Luiz Fernando. Túlio. Bem na marcação o Túlio. Aí o Rony. Tentou o chute direto nas mãos do João Ricardo. O Cris. Está de mana? Cleberson. Passe no meio. Evandro. Passe de primeira. Bom lançamento. Aparecia o Pereira. Como elemento surpresa. Mas dessa vez estava adiantado. Segundo a marcação do assistente. O Eberval Lodete. Sinalizando a posição de impedimento. Do Pereira. Mas dá para discutir. No momento do passe. Olha o Luiz. Chegando dentro da área. Bateu o João Ricardo. Em dois tempos com a proteção do Rafinha. Fez a defesa. O lance anterior não era um lance fácil. A zaga do Figueiredo. O Figueiredo está atuando de maneira diferente no segundo tempo. Tentando jogar dentro do campo do Brusque. A zaga está adiantada. Jogando próxima linha de meio de campo. E aí começam a aparecer os lançamentos nas costas da zaga. E aí a gente vai começar a ver uma série de impedimentos. Nesse caso. Nesse último lance. Um impedimento um tanto discutível. Volta em cima do Evandro. Vai se levantando ali o camisa 8 do Brusque. E aí vai fazer o lançamento lá na área do Figueirense. Não tem pressa para fazer a cobrança o Brusque. Espera o posicionamento na área. Agora sim apita o Jefferson Schmidt. Aí a cobrança. Levantamento. Wilson. Acompanhou bem a viagem da bola. Faz a ligação rápida. Mas não dominou lá pelo lado direito. Jean Derat foi para o chão. Já ia se levantando. A falta marcada. Luiz Fernando cobrou. Já tenta o lançamento buscando o Rony. Marcelo Guerreiro bem na jogada. E o Cleiton tira. Mas Túlio. Se antecipa. Não para o Túlio. Corre o tempo todo. Helder. Tem espaço para fazer a jogada pelo meio. Cochilou. Evandro veio de ladrão. Mas ligado um pouquinho nesse momento no jogo o Brusque. Tenta acelerar a partida. Luiz Henrique. O corte do Fred. E o lateral é para o Brusque. Cobrança já feita pelo Marcelo Guerreiro. Recebe de volta. Pereira encosta para jogar. Se movimenta o Cleberson. Mais pelo lado direito. Leva a jogada pelo meio. Ainda o Cleberson. Felipe Oliveira. Léo na marcação. Ameaça uma jogada de efeito. Tenta a tabela. Cleberson encosta. Arrumou mais atrás. Curta a bola para a finalização. Tava ligado o Túlio. Luiz Fernando. Joga com o Léo. Ninguém gostou para jogar com ele. Foi para a jogada individual. Mas sofreu a falta do Rafinha. Falta em cima do Léo. Cara de poucos amigos do Rafinha. Não gostou muito não. E o Jefferson Schmidt disse. Chega para você. Só no apito. O Luiz Fernando disse que entendeu. Rafinha é o homem base da barreira. Vai fazer o levantamento na área. Apita o Jefferson Schmidt. Luiz Fernando. Perna à esquerda. Fez o levantamento. Bateu direto. Bola deu uma caída. Mas estava na bola. O João Ricardo. Arriscou direto. O Luiz Fernando. Bola passou. Caiu ali. Raspando o travessão. Julio. Pois não, Romulo. O Brusque vai promover a primeira alteração. Técnico José Lido Santos. O 18. Tiago Maestre. Atacante. Vai entrar na equipe do... Vai entrar na equipe no lugar de Cris. Tiago Maestre indo no Brusque em seguida. Mais uma falta na intermediária. Mais uma para cobrar o Figueirense. Já acelerou o Rony. Recebe essa bola. Faz a jogada pelo meio. Busca espaço para bater. E aí? A falta do Pereira. Cavou uma mais próxima. O Rony. Não se conforma o Pereira. Aí foi só no corpo. Deixou o Rony. Vamos rever. Olha lá. Ele vai só no corpo. Desloca na perna esquerda. O camisa 10. E aí? O Tiago Maestre já entrando no jogo. A primeira substituição no lugar do Cris. Rebote do rebote. Rebote do goleiro. Rebote do goleiro. Preste atenção. Tem a cobrança da falta. O Figueirense. João Ricardo arrumando. E arrumando com carinho a barreira. Seu lado direito. Doriva. Luiz Fernando. Também o Rony. São os três ali mais próximos à bola. Vamos ver quem vai para a cobrança. Já pitou o Jefferson Schmidt. E aí pediu para esperar. Porque a barreira está adiantando. A barreira está adiantando. Ele vai lá. Sinaliza. Quer a barreira mais atrás. O Aloysio também entra por ali. Para atrapalhar a visão. Do João Ricardo. A barreira adiantou de novo. Agora sim. Rony na perna direita. O desvio. É escanteio. É escanteio para fazer a cobrança. O Figueirense. Pega um. Pega um. Maestro. Veja aí a preocupação com a marcação. Com o Aloysio dentro da área. Levantamento. João Ricardo saiu de punho. Tirou da área. Ainda permanece no ataque o Figueirense. E é o Túlio. Ele mesmo foi lá para a cobrança do lateral. Com o Léo. Vem embora, Thiago. Tentou se livrar da marcação. Foi puxado a falta em cima do Léo. Segundo tempo ainda mais faltoso que o primeiro. Jogo de muita marcação. Jogo de muita marcação e o torcedor do Figueirense cantando, acreditando numa virada. Mais uma vez o Luiz Fernando para fazer o levantamento na área. Perda à esquerda. Joga essa bola na área. O desvio. E aí faltou combinar essa defesa do Brusque. Uma parte saiu, uma parte ficou. Numa dessa dá uma confusão danada. Marcelo Guerreiro, ele correu sozinho, né? Com todos os jogadores do Figueirense. O Jocely dos Santos reclamou disso daí. O Jocely dos Santos reclamou disso. Dominou, bateu forte, bateu para fora. Trocou bem os passes no ataque o Brusque. Mas na hora da finalização, passou um pouquinho, perdeu o tempo da bola. Ela quicou, soltou a bomba. Mas à direita do goleiro Wilson. Já estava um tanto sem ângulo e pressionado pelo Doriva ali, o Felipe Oliveira. Mas é o grande jogador, o grande destaque do Brusque na partida. Não só pelo gol, que foi de pênalti, mas pela movimentação. Apareceu muito mais do que o Cris durante todo o primeiro tempo. Thiago Maestro entrou exatamente porque o Cris pouco foi notado em campo. E o Felipe Oliveira, mesmo com uma equipe com dificuldade na armação de jogadas, tem aparecido muito para o jogo. Aloysio. Escora, fica de frente, usa o corpo, faz o passe. Bom passe para o Helder. Tem o Rony. Tenta o lançamento para o meio. Aloysio não acreditou que o Everton não cortaria. Chegou por trás, mas não alcançou essa bola. Lançamento do Helder. Tinha condição legal. Aloysio, a bola que com ele não alcançou. E ficou sentindo o Helder. Perdão, o Everton. Ali pelo meio da área, quando se esticou todo para fazer o corte. Mas já vai se recuperando o zagueiro do Brusque. Aí o Thiago Maestro, brigando por essa bola junto com o Fred. E o Jefferson Schmidt está marcando uma falta lá atrás. No primeiro lance do Thiago Maestro com o Fred. O Rafinha é quem sai da esquerda e vem para fazer a cobrança. Vai passando o Evandro para levar com ele a marcação. Volta o Rony para ser o homem base da barreira. Aí o Rafinha. Perda à esquerda, faz o levantamento. Subiu o Fred para tirar. Gianderetti complementa. Luiz Fernando. Pode armar o contra-ataque, o Figueirense. Luiz Fernando. Prendeu. Leva a jogada pelo meio. Fez o passe para dentro. Olha o Rony. Apareceu por trás. O Aloysio. Aí no Rony. Bateu no travessão. A chance que desperdiçou o Figueirense. Deu bobeira à defesa. Não combinou com a saída do João Ricardo. Vamos rever. O Rafinha não viu que o Rony aparecia. Até para discutir se não fez pênalti aí nessa jogada, hein? O Aloysio bateu na trave. O Rony pegou o complemento. É uma dividida meio na bola, meio no corpo. Rafael Rezende. Eu não marcaria pênalti do Rafinha no Rony. Acho que ele trava a bola. Mesmo sem querer, ele trava a bola. E na sequência, quando o Aloysio acerta a trave, o Rony está impedido. Está atrás do goleiro, está atrás da zaga, está atrás de todo mundo. Desperdiça a oportunidade. Mas deveria ter sido invalidado o lance de qualquer forma. Se entra direto o chute do Aloysio, beleza. Gol do Figueirense. O rebote do Rony já era para ter sido paralisado a partida pela arbitragem. Aloysio. E o assistente é o Tom Nunes. Subiu lá a bandeira, marcando a infração do Aloysio. Volta para o Brusque fazer a cobrança. Fred cortou mais uma de cabeça. Julio. Pois não, Rômulo. O Léo Breno, zagueiro, foi chamado 14 em seguida na equipe do Brusque, na vaga do Clayton. Briga ali pelo meio, o Pereira. Aí não está valendo nada. Falta já no lance anterior. O cartão amarelo. Para o Rony. E aí também não está valendo a cobrança. A cobrança da falta é mais atrás. E aí o momento da substituição. Entrando o Léo Breno no lugar do Clayton. Segunda substituição que faz o Jocely do Santos. Sandro se antecipou para tirar de cabeça. Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar. Vamos, vamos. Túlio brigando por essa bola no meio. Fred. Doriva. Faz a tabela, recebe de volta. Olha o Doriva, já deixou a marcação atrás. Ainda o Doriva. Dentro da área, na perda da direita, cruzou para o meio. Rafinha. E aplaudiu a Luísio. Aplaudiu a Luísio, que saiu do meio. O campo Doriva. Foi arrancando, abrindo o caminho. E fez o cruzamento mesmo com a perna esquerda. Luiz Fernando no escanteio. Olha o posicionamento na área para fazer o levantamento na perna esquerda. Aí a cobrança. João Ricardo não sai. Tirou. O Evandro. Rebote ainda do Figueirense. Luiz Fernando, novamente, joga essa bola para a área. Quem sobe de cabeça? No rebote melhor, o Thiago Maestre. Já coloca a velocidade e tenta o lançamento. Boa bola lá na esquerda. Para o Felipe Oliveira. Corre, já olhou para a área. Ninguém chegou. Ele bateu cruzado. Pegou mal. E a bola sai pela linha de fundo. Qual é o gol mais bonito do mundo? Entre no site www.omelhortimedobrasil.com.br E confira se foi o gol do seu time de coração. Esticou bem o Fred para cortar. Helder. Passe no meio para o Luizio. Boa bola na direita do Luizio. Olha a chance do Rony. Chegou. Bateu prensado ainda o Rony. Gol. Rony. E o torcedor vai lá vibrar com ele. Porque tira a mafaz e o Rony. No vira-vira do Figueirense. Belo passe. Belo lançamento. Duas vezes bateu o Rony. Na segunda, sem chances para o João Ricardo. Na primeira, conseguiu travar o Rafinha. Mas na segunda, bateu o rasante por baixo do João Ricardo. Vira-vira do Figueirense no Augusto Bauer. Um para o Brusque. Dois. Figueirense. Rony. Para tirar a mafaz e para a festa do torcedor do Figueira. Um belo passe. E a travada do Rafinha. Que tirou da jogada o João Ricardo. Matou o goleiro do Brusque. Facilitou as coisas para o Rony. Bateu de novo. Gol vazio. Fez o segundo do Figueirense. Que só jogando. Um pouco ligado. Só jogando no campo de ataque. Só tomando a iniciativa do jogo. Já é muito mais equipe do que o adversário. E consegue a vantagem no placar. Aí o cartão amarelo para o Tullio. É o sétimo gol do Rony nesse campeonato. Levou o cartão amarelo. Camisa sete. Aí o Tullio. Recupera a posse de bola. Arranca novamente pelo meio. O Luiz Fernando. Abertura na direita. De Anderete. Luiz Fernando. Vai passar o Helder. Diminui, diminui, diminui. Com o Rony. Se for. Isso. No meio de dois fez a proteção Helder. Doriva. Com o Tullio. Agora toca a bola. O Figueirense. Aí o Léo. Busca espaço para chegar na linha de fundo. Melhora o Rafinha. Limpo na jogada. Limpo no lance. Sem falta. O Rafinha. Sandro. Fez a proteção. E aí o Jefferson Schmidt está marcando uma falta. Sentiu ali uma mão no rosto. O Felipe Oliveira. E a falta marcada. E a bola com ele novamente. Lá pelo lado esquerdo. Está chamando alguém para encostar com ele. Aparece o Cleberson. E mais um gol na rodada. Zé Carlos empata para o Cristiúma. Tudo igual. Cristiúma dois. Metropolitano também dois. Olha o Rafinha no cruzamento. Para o meio. Fred tirou. Cleberson. Vai aparecendo o Marcelo Guerreiro. Orientou o Luiz Henrique. Mas a bola fica com ele. No meio campo. Evandro tem liberdade. Pode até arriscar. Mas pegou muito fraco o Evandro. E o mais impressionante. Reparando a tabela do segundo turno. Vai tropeçando o Joinville. Vai tropeçando o Cristiúma. Quem é que assume a liderança? Figueirense. Consegue a virada. Chega a 17 pontos. E vai. Nada. Olha o chute. A bola passa arrasante. A direita do João Ricardo. Ou seja, aquela velha história, Rafael. Os outros vão dando chance. Eu vou chegando novamente. E aí, pelo menos por enquanto, vai abrindo a terceira vaga por índice técnico. O Figueirense vencendo os dois turnos. Três equipes com a melhor pontuação na classificação geral. Assumem as posições das semifinais do Campeonato Catarinense. Impressionante a hegemonia do Figueirense. Até quando não faz força, assume a liderança do campeonato. Olha o Evandro. Nessa disputa. Pegou a sobra. Foi para a jogada individual. Ainda o Evandro. Evandro está dando um toque do Evandro na sequência da jogada. Olha, ele está marcando o primeiro toque. Está marcando o primeiro toque do Fred. E o Evandro reclamou porque queria a vantagem da jogada. É a sinalização que ele faz. E aí o Jefferson Schmidt realmente bobeou. Tinha vantagem do lance numa jogada dentro da área. O Brusque favoreceu demais o infrator. Aí no caso, o Figueirense. Cartão amarelo para o Fred. O Rafinha é quem vem para a cobrança. Aí no Rafinha. Esperando para fazer o levantamento na área. Dois jogadores na barreira. Rafinha faz a cobrança por baixo. Quem aparece para bater. Aí o Cleberson duas vezes. A jogada é ensaiada. Só faltou. Realmente uma boa finalização. Agradece o passe do Rafinha. Júlio. Pois não, Romulo. O Jackson vai entrar na equipe do Figueirense. Ele tem a 14. Vai entrar na equipe na vaga do Rony. E no Brusque, o Willian. 16 atacante na vaga do Evandro Volante. Portanto, aí a terceira substituição que faz o Figueirense. Saindo o Rony. Para a entrada do camisa 14. Jackson. Já no gramado. Completa aí a terceira substituição. O técnico branco. E aí também a terceira substituição do Brusque. Saindo o Evandro para a entrada do Willian. Última cartada do Jocely dos Santos. Pensando ainda em não sair com a derrota no jogo. Adianta. A sua equipe está na entrada de mais um atacante. Enquanto isso, o branco coloca mais pegada no meio campo. Fecha o seu meio campo. Tira o Rony. E coloca o jogador com características mais de marcação. O Jackson ali no setor. E aí vamos ter aí, pelo jeito, mais um cartão amarelo. Demorou para fazer a reposição da bola em jogo. O goleiro Wilson. E aí, mais um cartão amarelo. Júlio. E esse é o terceiro do Wilson. Não enfrenta a equipe do Camboriú na última rodada. Pode ser um cartão forçado, né? Já para ficar livre dos cartões na fase seguinte. Já cobrou agora sim o Wilson. Volta ali no meio do Jackson. E a última rodada do campeonato catarinense no próximo domingo. Tem Atlético de Ibirama e Marcílio Dias. Joinville e Brusque. Metropolitano e Havaí. Chapecoense e Criciúma. E Figueirense e Camboriú. No próximo domingo, todos os jogos, às quatro da tarde, no horário de Brasília. E quem se dá bem nessa briga pelas vagas por índice técnico é o Joinville. Que enfrenta o Brusque, já rebaixado na última rodada, atuando em casa. Havaí e Metropolitano. E Chapecoense e Criciúma brigam diretamente por vagas na fase semifinal do campeonato catarinense. Vai ser uma última rodada espetacular. Luiz Henrique se posicionando para fazer a cobrança. Fez o levantamento, o desvio de cabeça. Essa bola ia passando, mas já tinha jogador impedido. Sinalização do Eberval Lodete. Estava adiantado o ataque do Brusque. Doriva faz abertura na esquerda para o Helder. Fred, prefere começar mais atrás. Brigou ali pelo meio Jean Deret, mas não alcançou. Luiz Henrique. Forçou o passe para o Marcelo Guerreiro. Aí o Túlio. Luiz Fernando. Abertura lá na direita. Jean Deret vai para cima na marcação. Aloysio no meio. Ainda é o Jean Deret. Deixa mais atrás. Foi tocado pelo Pereira, ficou no chão. Deu a vantagem o Jefferson Schmidt. Léo na tabela. Recebe na frente. Olha o Léo. Foi para o chão na dividida. Dividida. Ficou reclamando o Léo. Ele vai dar o cartão amarelo para o Pereira pela jogada anterior na dividida com o Jean Deret. E a gente está revendo a jogada. Do Rafinha e do Léo. Nada. Os dois usaram o braço. Os dois se chocaram. Perderam o equilíbrio. E caíram juntos na jogada. Passe do Thiago Maestre para o William. E o Sandro recebeu o cartão. Aí sai jogando o William. Pois não, Romulo? Perdão, Júlio. Só para informar que o Sandro recebeu o cartão amarelo. Um lance anterior, por falta. E ele é outro que não enfrenta o Camboriú na última rodada. Estava pendurado. Vai jogar o Elbe. Aí o Léo. Vai jogar o Elbe. Vamos, vamos, vamos. Túlio. Isso. Apertou a marcação em cima do Túlio. Tenta chegar o Brusque. O chute prensado. Apareceu o Jackson na cobertura. E a indecisão com o goleiro Wilson. Recupera o William. Joga essa bola no meio. Jackson auxiliando ali com o Sandro na marcação. Cruzamento novamente da esquerda. Fred foi lá em cima para tirar o rebote. É com Doriva. Busca espaço para pressionar nesse finalzinho de partido o Brusque. Olha o passe para o Janderetti. Ouviu o desvio. Everson. Perdão, Everton. Esticou a perna para cortar. E quem está sentindo é o Aloysio. Não pode mais mexer o Figueirense. Já fez as três alterações. É o Der. Aí o Túlio. Tenta valorizar a posse de bola nesse final de partida. O Figueirense. Vai assumindo a liderança com a derrota do Joinville até aqui. Vai perdendo para o Havaí por 1 a 0. Está reassumindo a liderança deste segundo torno do Figueirense. Japecoense 2, Atlético de Ibirama 3. Criciúma 2, 2 também para o Metropolitano. Havaí 1, Joinville 0. Permanecendo assim. O Figueirense vai depender somente de si para conquistar também o segundo torno. Na última rodada. Enfrenta o Camboriú em casa. Marcelo Guerreiro faz o passe à frente. Aí forçou demais o passe. Helder. Doriva. Aí o Helder. Prende a bola o Figueirense. Toca de pé em pé, Túlio. Doriva. Luiz Fernando. E agora é o que tem que fazer, Rafael. O Figueirense tocar a bola. Administra o resultado, né? O Brusque tentou uma pressão ali com a entrada do Willian. Fez uns cruzamentos seguidos para a área do Figueirense. O Figueirense fica com essa bola no pé para impedir que o Brusque busque exatamente essa pressão nos minutos finais. Está fazendo certinho o time do Branco nesse momento do jogo. Passamos dos 41. Cobrou a falta o Luiz Fernando. Para o Túlio. Doriva. Com o Helder. Novamente Luiz Fernando. Já ficou, sofreu a falta fora do lance do Pereira. E o Pereira que já tem cartão amarelo. Fez a falta fora do lance em cima do Luiz Fernando. E é tudo o que quer o Figueirense. Valoriza a posse de bola. A cada falta vai valorizando. Cobra, cobrança curta para manter a posse de bola. de Anderete. A abertura para o Léo. Aí o Túlio. Já tem o Jackson ali encostando para jogar com ele. Está olhando, Maestro. Está olhando, Maestro. Luiz Fernando. Bateu na direção do gol. Passa, Maestro. Passa, passa. Girou bem na frente da marcação. Jackson. E Helder. Olha o Jackson. Perdeu demais. Marcelo Guerreiro. Dá o combate. Pressiona. Pressionou demais que acabou fazendo a falta. Julio. Pois não, Romulo. Essa é a quinta vitória do Figueirense fora de casa em nove jogos. E o Brusque ainda não venceu. Está se despedindo em casa e não venceu nenhuma partida jogando aqui em Brusque. Doriva. Janderete. Faz o giro à frente do Rafinha. Para a jogada. Luiz Fernando. Tocando de primeira com Doriva. Wilson. Bateu para a frente. Mais um gol na rodada. Gol importante. Gol do Thiago Christian para o Metropolitano. Criciúma 2, Metropolitano 3. Olha o cruzamento para o meio. Sandro apareceu para tirar. Domina bem o Marcelo Guerreiro. Faz a abertura na direita. Mas aí estava voltando. Estava voltando o Thiago Maestre. E aí o impedimento marcado. É um gol que deixa o Criciúma em situação difícil. Não só na briga pelo título do segundo turno. Como também na classificação geral. Chapecoense. Vai perdendo para o Atlético de Ibirama. Ficando com 30 pontos na classificação geral. O Joinville também vai perdendo. Vai ficando com 28. O Criciúma com a derrota fica preso também nos 27. E Havaí e também o Metropolitano. Que estão vencendo na rodada. Estão chegando a 29. Encostando na Chapecoense. E roubando as vagas momentaneamente. De Joinville e Criciúma. Nas semifinais do Campeonato Catarinense. Ou seja, vai deixando a última rodada. Ainda mais emocionante. Todos os jogos no próximo domingo. Às 4 da tarde. Horário de Brasília. Para a definição da semifinal do Campeonato Catarinense. Janderetti não dominou. Rafinha. William. Agora é o Figueirense quem se fecha na marcação. Pressionou o Doriva. Mas pressionou com falta. Parando a jogada. Lá pelo lado esquerdo. Aí mais uma vez. A falta. É em cima do Cleberson. Vamos até 48. Três minutos já cresce. Mais três minutos neste segundo tempo. Dois jogadores na barreira. Vai fazer o levantamento na área do Figueirense. Já pitou Jefferson Schmidt. Aí a cobrança. Levantamento. Wilson. Saiu e saiu bem. Impressa o Figueirense. Cobrança já feita pelo Rafinha. Aí o cruzamento. Feito pelo Léo Breno. Aberta a defesa do Brusque. Aloysio fez a enfiada de bola. Estava adiantado. Estava adiantado Luiz Fernando. Subiu a bandeira. Posição irregular. O atacante precisou. Só faltou um pouquinho de calma. Faltou um pouquinho de calma. Indiscutível o posicionamento irregular do ataque do Figueirense. Eram quatro jogadores do Figueirense contra dois do Brusque. Estava aberto a defesa. Olha o Cleberson. Tiago Maestri. Leva a jogada pelo meio. Adiantou demais. Foi para a jogada individual. Aí saiu o Wilson. para fazer a defesa. Estamos chegando ao final da partida. Rafael Rezende de virada. O Figueirense vai vencendo o jogo e assumindo a liderança. não precisou fazer muito, né? Para virar o jogo e chegar aos dois a um. Chegar à liderança desse segundo turno. Isso mostra um pouco a supremacia do Figueirense sobre os demais rivais. Não só do que o Brusque nesse jogo, que é uma coisa óbvia mesmo. Com muitos desfalques. O Figueirense era favorito. Claro, contou ali até com o pênalti maroto no início do segundo tempo. Muito pela marcação já do pênalti na primeira etapa, que também é discutível. Apesar de ter sido mais pênalti numa escala de pênaltis, eu diria que o para o Brusque foi mais pênalti do que o para o Figueirense. Mas o Figueirense é mais tímido que o Brusque e mesmo sem forçar tanto, conseguiu a virada nessa segunda etapa. Contra os demais rivais também no Campeonato Catarinense, a distância é tão grande que eles se matando pelos resultados dessa rodada. O Figueirense, sem fazer grande esforço, faltando uma rodada para o fim do segundo turno, reassume a liderança da competição. E tem tudo para carimbar mais um título de turno na última rodada. Olha o cruzamento para o meio, Thiago Maestri estica essa perna. Marcelo Guerreiro arruma mais atrás, quem aparece para bater? Apareceu o Túlio para atirar. E aí o Túlio. Bom lançamento para o Jean Deret. Corte feito pelo Everton. Tentou até uma recuperação, mas não deu. A bola saiu pela linha lateral. Estamos aí no último minuto, nos segundos finais, por conta do Jefferson Schmidt. Não tem pressa o Léo para fazer a cobrança. E o branco, hein? Olha só o branco. A pita, Jefferson Schmidt. Aos 48, termina no Augusto Bauer. De virada. O Figueirense vence o Brusque, já rebaixado. Termina com mais uma derrota em casa. Brusque 1, Figueirense 2. Para assumir a liderança com 17 pontos nesse segundo turno. Faltando aí uma rodada para a definição dos semifinalistas do campeonato catarinense. Romulo Malminotti, à vontade aí com os jogadores. Os jogadores do Figueirense deixando o gramado. Vamos ver se a gente consegue ouvir o Fred aqui, o zagueiro. O Aloysio ainda está lá no gramado. Cumprimentando os jogadores. O Fred, que foi uma das novidades na equipe do Figueirense. Neste jogo. Fred, uma importante vitória que coloca o Figueirense, momentaneamente, na liderança aí do retorno. Verdade, né? Também não sei como é que foram os outros resultados, né? Mas se você está falando, isso é bom. Acho que prova um trabalho que foi feito dentro do primeiro turno, né? E a gente está tentando dar continuidade agora. Então, tem mais um jogo aí para coroar esse segundo turno aí. Tentar buscar o título do segundo turno também. Para depois chegar aqui forte na semifinal. Tá legal. Muito obrigado ao Fred, zagueiro do Figueirense. O Aloysio está passando por aqui. Rapidamente vamos tentar ouvir o atacante do Figueirense. Que marcou. Voltou a marcar, né? Com a camisa do Figueirense. Aloysio, voltando a marcar. Foi um jogo importante para o Figueirense. É verdade. O jogo estava muito difícil no começo. Acho que pude fazer o meu gol, pude ajudar com outro passe. E o importante é a vitória, os três pontos, que nos ajudam no campeonato. Julio. Obrigado, Romulo Balbinotti. E assim encerramos a nossa transmissão. Obrigado a você ligado no Premiere FC. Só lembrando que na próxima rodada, a última, o Figueirense em casa, no Orlando Scarpelli, recebe o Camboriú. E o Brusque vai à Arena Joinville enfrentar o Joinville. Um grande abraço. E até a próxima. Estaduais 2012. Aqui você é o dono do jogo. E até a próxima.